Rapaziada, estou aos 40 graus aqui, apresentação do Diego Pituca, estamos aqui na vila, eu queria estar ali, no regador, esqueci ou não, que rega o campo, porque meu Deus do céu, essa lua, é, apresentação do Diego Pituca, o Pituca falou bastante aqui, vou colocar algumas respostas dele, é um cara muito carismático, é o Pituca, depois falou, entrou no campo, deu fotos e tal, vou falar sobre isso rapidinho, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. É, um pouquinho rápido, um pouquinho mais forte, né, acho que saí daqui eu tinha 70 quilos, agora estou com 78, então ganhei um pouquinho de massa, mas o futebol é o mesmo, né, estou aqui para ajudar, estou aqui para contribuir aquilo que o Santos precisar. Olha, eu sofri junto, né, sou torcedor do Santos, é, eu acordava sempre 4 horas da manhã no domingo para, para poder assistir o jogo do Santos, né, igual falei, sofria junto quando perdia, é, ficava feliz quando ganhava, é, encontrei um ambiente muito bom, né, acho que o Carilli é um grande treinador, acho que os jogadores que foram contratados, aqueles que ficaram, é, sabe da responsabilidade, né, de, de jogar com essa camisa, Ah, acho que eu me sinto bem jogando, né, não importa qual vai ser a função, né, igual falei, é, eu quero jogar, eu quero ajudar, no, no Japão, né, eu fazia sempre ali 5, de 8, chegando um pouco mais na área, né, mas igual falei, eu estou aqui, aqui com o Carilli, precisar, eu vou estar sempre à disposição para poder ajudar o Santos. Olha, eu acho que não, acho que eu sei da minha responsabilidade, né, mas acho que todo mundo que aceitou vir, vir para o Santos sabe da responsabilidade que tem, né, Mas, igual falei, eu estou feliz, estou muito feliz em voltar, estou feliz em estar aqui, né, não vejo a hora de começar a partida, não vejo a hora de começar os campeonatos para que eu possa mostrar para todo mundo que eu estou aqui para ajudar, literalmente. Boa tarde, Pituca, Eduardo Jardim, TV Cultura Editoral. Você já passou um pouquinho até por cima quando você falou que ganhou massa e tal, queria que você explicasse a diferença física entre o futebol brasileiro e o futebol japonês, qual é a principal que você acha que vai, talvez, demorar um pouquinho para você se adaptar, o que você acha que vai ser mais difícil, enfim, nesse quesito. Obrigado. Olha, eu acho que você indo daqui para lá, acho que é mais difícil você se adaptar, né, porque lá é um futebol mais rápido, um futebol mais, que eles trombam bastante, né, aqui é um futebol mais técnico, igual eu falei, quando eu cheguei lá eu tive um pouquinho de dificuldade nisso, né, mas eu acho que agora, com a minha volta, acho que vai ser mais fácil a adaptação, né, então, igual eu falei, estou no meu máximo nos treinos para conseguir já me adaptar também aos jogadores que chegaram, né, então agora é trabalhar, esquecer tudo o que passou e já pensar em 2024. Então, você viu algumas respostas do Pituca, resolvi separar tudo junto hoje, ele falando, né, sobre como ele prefere atuar, como ele pode atuar, né, ele não falou como ele prefere, né, ou que pode atuar em mais de uma posição no meio de campo, né, que quer jogar, é claro, e certamente ele vai, o Pituca deve ser titular durante o ano todo, enquanto estiver disponível, né, claro. Falou também sobre as diferenças do futebol japonês e do futebol brasileiro, eu até comentei isso aqui em um vídeo, e teve gente até que comentou, até eu esqueci o nome do rapaz, me peço desculpa aí se você acompanha o canal, que não, que o futebol japonês era rápido, não sei o que, mas o Pituca falou, é um futebol mais rápido, mas é mais trombador, né, mais fraco fisicamente, de força mesmo, que eu digo, né, ele até ganhou massa, falou que vai ser mais fácil se adaptar aqui, né, porque ganhou massa, ele falou, saiu daqui com 70 quilos, voltou com 78, e, enfim, vai ter, falou que deve ter essa facilidade aí pra se adaptar, falou também que o futebol é mais técnico aqui, e a gente sabe disso, claro, mas era mais rápido lá, então, diferenças aí culturais, né, que sempre acontecem mesmo no futebol normal, de um país pro outro, principalmente do continente pro outro. Falou sobre ser o principal responsável, né, tipo, a principal contratação, acho que vai ser o Pituca mesmo, né, não deve ter outra mais importante, e ele certamente também tem qualidade pra assumir essa cara do time, né, o Pituca tem, acho que o Noronha falou isso num vídeo no canal dele, que ele tem condição de ser o craque da Série B, por exemplo, eu também acho, é um cara que tem muita qualidade, muita intensidade, é, aparece bastante na área, aparece até mais, né, no tempo dele no Japão, acabou, né, aparecendo, pegando um pouco mais essa característica, que até no Santos ele começou a ter mais no fim da passagem, talvez, é, mas, enfim, lá também virou cobrador, ele falou sobre isso, virou cobrador de faltas, escanteios, enfim, pênaltis lá, é, então, é um cara que, que tem muita qualidade, a gente sabe, e se tiver bem, pode ajudar o Santos, e vai ajudar o Santos demais, o meio de campo com o Pituca e Rincon, é, é de muito respeito, de muito respeito, muita qualidade. Juliano também, né, eu ia falar, Jean Lucas, Jean Lucas seria interessante se tivesse jogado bem, ele e o Pituca também era uma boa dupla, que em algumas partidas de 2019 formou bem, mas, enfim, não tá mais aqui o Jean, né, é, e aí já aproveitei e puxei esse gancho do Jean, né, porque o Pituca é torcedor, né, ele falou mesmo que ele assistia os jogos lá, se chamava, é, acordava oito horas, quatro horas da manhã pra assistir os jogos e tal, é, mas, é legal e tal, essa identificação, a gente sabe, mas o que importa no final é dentro de campo, né, a gente sabe, e tomara que ele vá bem, acredito muito que ele tem capacidade para ir bem e corresponder, mas, enfim, o que importa é mais dentro de campo mesmo, é legal essa identificação, mas, repito, é, se ele corresponder dentro de campo, tá ótimo, tô tentando lembrar algum assunto mais relevante que ele falou, mas falou mais da alegria, né, de, de, de voltar ao Santos e tal, é, fiz uma contagem lá pra uma matéria do resenha que a gente vai fazer, dos sorrisos do Pituca, a Pituca sorriu 16 vezes na coletiva só, depois ele veio pro campo, ele sorriu mais, mas eu já não contei mais, e só valia contar assim, quando ele ficava sério, normal, e depois dava aquele sorrisão lá, mostrando os dentes, característico do Pituca, 16 vezes, o homem tava feliz, é, nem sei se foram 16 perguntas, mas o homem tava muito feliz, carismático, enfim, a gente espera que dê tudo certo, o Pituca é um jogador de qualidade, e é isso, amanhã a gente volta, tem Juliano e Rainer juntos, no mesmo horário, 11h45 da manhã, com esse solzinho aqui, essa vila bonita, o gramado tava em troca na época de plantio, ainda tá finalizando, tá 100%, mas, não sei se dá pra mostrar aqui, tá, principalmente as laterais, ainda tá um pouquinho, um pouquinho mexendo, né, andando um pouquinho pra ver, mas, enfim, já estava melhor do que tava naquele dia, que a apresentação do Carine, tava bem pior ainda, mas é normal, é época mesmo de acontecer isso, o CT também estava assim, o campo, o campo 3 do CT, né, se eu não tô enganado, é o campo 3, né, tava assim também. Fechou? É isso, até a próxima, rapaziada, valeu!